E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza galera? É o seguinte, mano, trazendo aqui o quê? O quê? O quê? Bullet First, mano. E onde? 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 Fala pra mim. No iOS, mano. No iOS. Nossa, tem a Vector agora. No iOS, mano. Você acredita? Então, instalei aqui pra testar. E mano, que gráfico show. Não, sai não. Então, volta. Que gráfico show ficou, tá? Welcome to back, beleza? Que gráfico show tá no iOS, mano? Nem se compara, mano. Então, beleza, Asval, aqui e tal. A princípio eu não vou fazer muita coisa não, galera. Só vou colocar aqui Asval e já era. Caí no mapa Office. Dei só uma testadinha e falei, mano, eu tenho que gravar isso daqui. Então, já dei uma personalizada aqui no HUD. E vamos começar, mano. Olha a diferença de textura, hein, guys. Sério. 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 Caraca, o maluco chacinou ali. Eita, precisa aumentar um pouco mais esse... Esse daqui, ó. O de mirar. Precisa aumentar um pouquinho o de mirar. Sai, desgraçado. Corre pra cá. Aí você vai falar... AirDep. Tá sem o áudio. Sim. Mas é que o gravador do iOS é assim mesmo, galera. Eita, eu pulei. Que louco. Sai. Sai. Nossa. Nossa, até me adaptar com essa tela aqui. Tá com película ainda. Eu acho que eu vou ter que... Olha lá. Uh. Acho que eu vou ter que... Reduzir a sensibilidade depois. Só no pre-fire aqui, porque... Essa tela pequena, mano. Eu só costumo jogar em tablet. Todo mundo sabe, né. Olha os caras aqui. Se bulinando no chat. Não tô nem vendo. Eu quero ver sangue, filho. E respal doido. Ah, assiste não. Para, cê é louco. Opa. Granada. Deixa eu jogar esse botão aqui pra cima. Esse botão me atrapalhou agora. Aí ganha um assiste. Esse botãozinho me atrapalhou. De verdade. Sério? Brota aí então, filho. Vai se ferrar. Mano, esse jogo aqui... Eu tenho que criticar, né. Alguma coisa. Ele tem um respawn muito louco. Não sei se vocês já perceberam e tal. Não é normal não esse respawn aqui, minha gente. Vai. Tchau. Ah, como tá a frag. 4 barra 3. Primeira jogatina no meu iOS. Tô mal pra porra. Opa. Foi mal. Foi mal. Ainda bem que não tem TK. Ah, para. Mano, que respawn doido. Nossa, gente. Atrás e em cima. Do lado. Nunca vi respawn doido assim. Opa. Sai. Vem travar não. Só na capecita. Só rea de shot. E aí, né. Provavelmente eu vou estar gravando com o iOS. As games plays. Passou. Fatio passou. Fatio passou. Pô, vocês têm um relacionamento, né. Esses dois sempre nascem junto. Mas beleza. Meu time tá ganhando. Depois eu tenho que configurar a sensibilidade. O HUD. Direitinho. Eu fiz só um por cima aqui pra... Pra gravar o gameplay. Uou! Delícia, pai. Eu tenho que parar desses reloads toda hora, né. Você vai acabar me matando um dia. Vai, corre pra cá. Corre pra lá. Você já era. Você também. Isso, miguxo. Ai. 13 barra 7. Tamo começando a melhorar essa frag. Tamo começando, galera. Mas é a primeira gameplay de Bullet Force que eu faço no meu iOS, mano. Não vou falar duas vezes. Senão os caras... Com certeza os caras vai me chamar de noob. Isso é aquilo. Mano. Calma, guys. É a primeirinha de muitas. Se depender do like de vocês. Vocês estão ligados que eu já trouxe muito Bullet Force aí no passado. Mira. Aqui tem que ser com mira. Isso. Pistola. Troca. Pegou, 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 pegou. Agora reload. Mano, FPS aqui, fi. É que nem andar de bicicleta, tiozão. Você toma umas raladinhas no começo. Mas nunca esquece. Ih. Ah. E o Headshot tá como? Bugado. Pessoal, esse... Eita, pega. Esses desenvolvedores tem que entender, mano, que Headshot é só um. É só uno. Notedor. Eita, porra. Eita, porra. Vou me esconder aqui. Quero reload. Essas val, ela é muito boa. Eu lembro que eu, mano... Juntei dinheiro pra caralho pra comprar ela, niggas. Niggas, niggas, niggas. Ah. Nossa, essa camuflagem... Nessa tela escura, mano. Esse escritório, eu não gosto muito que a tela dele é muito escura, galera. É escuraça. Nossa, maromba. Boa, maromba. Boa, boa. 18 barra 10. GG. Bom, galera, é isso. Primeira gameplay no... No iOS, comenta aí o que vocês acharam dos gráficos e tal. Relevem a questão aí de nubice. Que nem eu falei, primeira partida no iOS. Eu sou acostumado a jogar no Android e em tablet, né? E aqui é uma telinha, pra mim, pequena, né? Pra muitos pode ser grande e tal. Mas depois eu vou configurar aqui meu loadout direitinho. Não coloquei perks e tal. Não mexer nos killstreaks. Só coloquei um amir e tal. Então é isso. Conto com o like de vocês. Beleza, galera? Tamo junto sempre. Sempre, guys. Mas é isso. Valeu, falou. Eu fui. Eww.